Olha a porrada! Há cerca de 10 mil anos atrás, com o desenvolvimento da agricultura, a espécie humana passa de um estilo de vida até então nômade para um estilo de vida sedentário. Mas a agricultura não teria ido muito longe se antes a espécie humana não tivesse aprendido a domesticar os animais. Afinal, foi através da união da força bruta de animais como o touro e de tecnologias simples como a roda e o arado que o ser humano consegue ter o poder e a potência para transformar a terra e vencer o imperativo natural. Passaram-se esses 10 mil anos, tivemos uma evolução tecnológica maravilhosa, passando pela Revolução Industrial com a invenção do trator e terminando aqui com a Lamborghini Gallardo, um arado do asfalto para você aproveitar com muita potência, estilo e elegância o seu sedentarismo. Então nesse vídeo vamos mergulhar um pouco nos detalhes da Gallardo, contar um pouco dessa história também. Mas antes, se você está aí esparramado no sofá e ainda não é inscrito nesse canal, clique agora no inscrever-se, ativa as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a produzir esses vídeos de agricultura aqui no canal da Vanguard. E vem com a gente! Bom, então a gente começa esse vídeo contando um pouquinho do segmento da onde a Gallardo até então foi o carro mais bem sucedido nesse segmento, diga-se de passagem, que é o segmento de Lamborghinis de entrada e a gente precisa contar a história desse segmento. Começa lá na década de 70 com a Lamborghini Uraco, Uraco, certo? Que era basicamente uma Lamborghini que não tinha um motor V12, era a Lamborghini mais barata, uma Lamborghini com um V8 central traseiro, transversal, numa configuração 2 mais 2 lugares, certo? Era um carro de 4 passageiros. O nome também era muito sugestivo, Uraco significava boizinho e vendeu muito bem esse carro, vendeu por volta de 700 unidades, o que para a época, na década de 70, era um belo número. Foi um carro bem sucedido. Depois, no final da década de 70, a gente teve o sucessor, o Lamborghini Silhouette, que basicamente tinha todo aquele design angulado do Gandini, uma espécie de mistura de Countach com um Detomaço, ambos do mesmo pai, o Gandini, ainda assim com o mesmo V8 transversal traseiro, central traseiro, certo? Mas, com uma novidade, o Silhouette perde a configuração 2 mais 2, ele perde os bancos da traseira e vira um carro de motor central traseiro de dois lugares, um cupê esportivo. Mas vendeu muito pouco e acabou sendo mais uma espécie de exercício de design do que um carro mesmo para ser produzido em massa. Depois, a gente entra nos anos 80 e as coisas começam a ficar um pouco estranhas. A gente está falando aqui da Lamborghini Jalpa, ainda na mesma configuração, com um motor V8 central traseiro transversal, com os dois lugares ainda e um carro que vende relativamente bem, por volta de 400 unidades, mas um carro que já começa a perder a identidade do seu criador. A gente não está mais fazendo das linhas do Gandini. O carro em si é um pouco estranho e as coisas ficam ainda mais estranhas no final da década de 80 com a aquisição da Lamborghini pela Chrysler e com o encerramento do Jalpa pela mesma. Mas a Chrysler ainda chegou a pensar num sucessor da Jalpa. Voltou a chamar o Gandini para desenhar um novo conceito e desse conceito nasceu a P140, um carro que definitivamente tem as linhas do seu criador. A gente ainda está falando de um carro com um motor central traseiro, dois lugares, no formato de um Coupé esportivo, mas aqui nasce uma novidade até então no grupo da Lamborghini. Ao invés do motor V8, nós temos o primeiro motor V10 da marca, numa configuração que a gente vê até hoje aqui na Galhardo. Mas a magnífica P140 com seu novíssimo motor V10 não foi mais do que um protótipo. Isso porque a crise do petróleo vem e enterra essa ideia de um segmento de entrada de Lamborghinis, cuja dona na época era a já cambaleante Chrysler. Pulando para os anos 90, a Chrysler acaba vendendo a Lamborghini não para a Volkswagen, mas sim para a Megatec, uma empresa da Indonésia sitiada nas Bermudas, que desenvolveu diversos carros, mas quase nenhum foi para frente. Um deles foi um protótipo da sucessão da Jalpa em cima da P140, mas que não tinha nada a ver com a P140, com exceção do motor V10, chamado Lamborghini Cala, certo? Um carro que grita anos 90 em todas as suas formas arredondadas e de todos os ângulos que você vê ali, nós temos a essência dos anos 90. Não foi para frente o modelo e o design, mas o conceito do carro sim foi conduzido após a aquisição da Lamborghini, do grupo Megatec, pela Volkswagen. E aí, a partir dessa história, lá no final dos anos 90, nós temos a própria Volkswagen lançando a Lamborghini de entrada mais bem sucedida da história, a Lamborghini Gallardo, que tem muito do DNA do grupo. E aqui nesse vídeo, a Gallardo está sendo representada por uma LP552, a verdadeira Gallardo de entrada, mas aqui já na segunda geração, já com aquela cirurgia plástica de facelift, com a Gallardo já imitando um pouco o seu irmão Murcielago, que foi a Lamborghini V12 de muito sucesso. E aqui já naquela releitura da linguagem do Gandhino, em todas as formas anguladas, aqui a gente já está começando a entrar no Y, que vai ser característico na Lamborghini a partir da Aventador, o próximo carro depois desse carro aqui. E de certa forma, muito elegante. O próprio nome Gallardo significa isso. Gallardo vem de Galante, da onde vem Elegante. E ela é muito elegante. Um dos carros mais elegantes, na verdade, que já passaram aqui na Vanguard. Então aqui na dianteira, a gente já percebe que a Gallardo é um carro diferenciado. Olha, por exemplo, a linha aqui da minha perna, que é um pouco curta, mas se você dá uma olhada na linha do joelho, o meu joelho está acima da linha da dianteira desse carro. É extremamente baixa. Aqui embaixo dessa linha, a gente tem essas duas captações de ar, de radiadores lá, inspirados na própria Murcelago. Depois a gente já está falando aqui no estilo do facelift. Esse carro começa a ganhar já aquele estilo de caça, mas aqui ainda não é. A gente já começa a ter um Y no painel, mas ainda assim, formas com uma mistura de formas arredondadas com ângulos. vincos mais arredondados com vincos mais pronunciados. E dá uma olhada, essa linha que começa aqui na frente do carro, ela é a mesma linha do parabrisa, que está extremamente inclinado. Veja o quão longo é esse parabrisa e o quanto ele está avançando aqui no próprio habitáculo. Certo? E isso aqui é uma linha só. Eu já mostro aqui quando a gente estiver mostrando na parte lateral, mas é interessante também a gente mostrar o que tem aqui dentro, no porta-malas minúsculo desse carro. Eu não consigo abrir o porta-malas, eu tenho que baixar de tão baixo que é a Galhardo. E aí a gente abre aqui e percebe algumas coisas muito interessantes. Primeiro, tamanho reduzido do porta-malas, que vinha com uma espécie de divisor aqui. Aqui a gente tem um acesso para a gente acessar a bateria, que no caso desses carros costumava ser bem acessado. Eu posso abrir os parafusos com a própria mão e conseguir acessar os polos da bateria para fazer a vulga chupeta. E por último aqui a gente tem essa bolsa, certo? Que abriga algumas ferramentas, como por exemplo o próprio gancho para fazer o guincho do carro, como por exemplo a própria chave Torx T80, que a gente precisa para soltar os parafusos de roda. E também essa elegantíssima luva de serviço de couro com o logo da Lamborghini na cor branca. Imagina você trocando o seu pneu com essa luva. Você é um cara que não tem piedade. Nada mal. Depois é aqui na lateral que a gente percebe toda a herança genética do Gandini aqui no design da Galhardo. Dá uma olhada. Aquela linha que eu falei aqui na frente, que é super baixa, é toda a linha superior, é toda a silhueta do carro do Gandini. Lembra da Lamborghini Silhouette? E do Marcello Gandini? Bom, a gente tem essa linha, que na verdade é a linha da Kuntas, que é essa linha inteiriça. Passa pelo próprio para-brisa e termina aqui. Isso acaba dando esse estilo do carro sem ter os volumes. As próprias colunas somem no próprio estilo. Olha como a coluna fica em cima da roda. Com o inclinado está o para-brisa. Até o estilo do espelhinho, ele já dá essa inclinação aqui para frente e depois ele volta. É um dos carros mais elegantes que a gente teve até hoje. Extremamente futurista. Enfim, cara, que carro bonito. Que carro bonito, meu. E aí aqui atrás também a gente tem outras coisas Lamborghini, que são as captações de ar, os dutos de ar. A gente não tem um duto NACA aqui, mas a gente tem um duto bem estilizado. Ele vai lá desde o meio da porta. Esse daqui ainda está lá no início e corta e faz esse corte bem angulado e curto. A gente tem uma pequena entrada aqui apenas. Aqui em cima também a gente tem uma segunda entrada para a captação de ar do motor. Depois aqui ainda na lateral do carro nós temos primeiro a caixa de ar preta, certo? E a denominação também, que é típica só desse modelo, que é o modelo LP552. E na verdade o modelo LP552 é derivado de um modelo especial chamado LP552 Valentino Balboni. Você já viu ele aqui no canal, certo? Na verdade eu tive a oportunidade de conhecer ele no ano passado, aqui numa visita durante o Brasil. E o Valentino na verdade é a única pessoa na história da Lamborghini que teve uma Lamborghini com uma dedicação a uma pessoa. O Valentino é o único da história. Ele era basicamente o piloto de testes, testou a maioria dos protótipos e carros até ali os anos 2000. E na verdade o que acontece, para resumir a história, a Lamborghini ali por volta dos anos 80 começa a ganhar uma nova tecnologia, que era o sistema de tração viscosa. E isso transformava completamente o que vem sendo até então o pedigree, a dinâmica de construção das Lamborghinis só de tração traseira, certo? O sistema 4x4 transforma toda a experiência do carro. E houve uma cisão dentro da Lamborghini e o Valentino estava do lado do pessoal mais antigo, vamos dizer assim, que enfatizava e valorizava mais a tração traseira do que o sistema 4x4. E depois dos anos 80, o 4x4 virou o pedigree da marca, com exceção do modelo 550 barra 2, que foi desenvolvido pelo Valentino Balboni. Sai essa edição especial, existiam diversas edições de galhardo, diga-se de passagem, e no final da vida, já na segunda geração, já nos últimos anos, a Lamborghini lança a galhardo mais barata, que era 550 barra 2, só com tração traseira, mas ainda com a calibração de suspensão do Valentino, que também era contra a transmissão e-gear, queria só que estivesse na versão manual. Enfim, curiosidades desse modelo e das pessoas envolvidas. Já ainda na lateral, nós temos primeiro essas magníficas rodas de duas peças, com esses parafusos torques, prendendo o aro, a própria calota, a própria parte frontal dessa roda. Ela tem duas talas, a gente está falando de um 2-3-5-19 lá na frente, 2-3-5-35, e aqui na traseira, 2-9-5-30-19, certo? E aqui na traseira, a gente tem essa roda um pouco mais chata, mas com o cubo offset mais para dentro, e esses parafusos, e o design da roda, enfim... Depois ainda aqui no sistema de rodas e pneus, a gente tem os freios lá dentro, seis pistões na dianteira, com aquela pinça típica do grupo Volkswagen, e quatro pistões aqui na traseira, mais o freio de estacionamento, e ainda assim a gente tem, nesse caso aqui da Galhardo de entrada, freios de bicomposto, a gente está falando de um cubo de alumínio, flutuante com uma pista em aço carbono. Enfim, a Galhardo está muito bem calçada, e eu ainda preciso dizer de novo, dá uma olhada nessa lateral, dá uma olhada nessa silhueta. Nada mal. Depois antes de falar da traseira, eu preciso falar da parte de cima do carro, esse é um dos únicos carros que dá para falar da parte de cima, porque ela é muito baixa, e tem muita coisa acontecendo aqui também. Primeiro, a gente tem aqui esse pequeno spoiler, super pequeno aqui em cima, e já uma janela bem chapadinha, com uma bela visão na parte traseira, mas esse carro ainda tem uma câmera. Depois a gente entra aqui, a Galhardo tinha alguns opcionais, como por exemplo, essa própria tampa de vidro, iluminação em LED aqui para o compartimento do motor, que a gente consegue ver aqui, já vou falar dele. Depois a gente tem essas captações aqui, uma espécie de scoop, para fazer a refrigeração aqui, o arrefecimento do compartimento do motor. Aqui embaixo, dessa máscara negra que a gente tem aqui no vidro, que está tapando parte do motor, a gente percebe dois canos de inox saindo aqui, e na verdade eles vão fazer o acionamento lá, da asa, aqui na parte traseira do carro, certo? O mecanismo está bem aqui. E aí aqui debaixo desse vidro, a gente está dando uma olhada lá, nos dois plenos, certo? Escrito Lamborghini, com esse acabamento de um preto um pouco texturizado aqui, e a gente já está falando aqui do carro na segunda geração, certo? A gente está falando já do V10 da Audi, aquele V10 baseado no V8 FSI, de injeção estratificada, da marca, que já estava lá nos outros modelos, enfim, essa daqui é o mesmo motor com dois cilindros a mais, mas com injeção direta, certo? Isso é uma novidade aqui no sistema, duas borboletas, e já na litragem de 5.2 litros, esse V10. E talvez a maior característica desse V10, seja a sequência de fogo embaralhada, e a falta também da plaquinha com a sequência de fogo aqui em cima, que é característica dos outros modelos de Lamborghini, mas a sequência de fogo desse carro no estilo Odd Firing, dá esse ronco característico dessa família de V10, que a gente vê lá no Audi R8, e na própria Lamborghini Huracan, que é esse V10 mais barítono, eu falei isso lá no vídeo do R8, esse V10 um pouco mais com frequências médias, A Galhardo de primeira geração teve um outro motor, que não tem nada a ver com esse cara aqui, que tinha a sequência de fogo equilibrada, a sequência de fogo even, sequenciada, ali era um outro ronco, um outro espírito, um outro pedigree, uma outra alma de motor, certo? Mas, enfim, sendo do grupo Volkswagen, vem o 5.2 V10 FSI do grupo, e a partir de então, a gente tem esse motor até então, aqui, com potência declarada de 550 cavalos, sendo motor de entrada, sendo uma versão de tração traseira apenas, essa redução da potência, na verdade, foi solicitada até pelo próprio Balbone, durante o desenvolvimento da 550 II Valentino Balbone, certo? No qual esse carro é baseado, diziam que, por ser tração traseira, a gente não precisa de tanta potência assim. E diga-se de passagem, a calibração do modelo 550, com uma entrega menor de potência, mas com uma linearidade maior de torque. Enfim, dá para remapear, e dá para chegar lá nos 570, e até mais, na verdade, com modificações de hardware aqui, que a gente vê em outros modelos especiais de Galhardo. Mas, eu acho que o mais legal mesmo, é a gente ter, essa tampa de vidro, super horizontal, a gente geralmente tem nos outros modelos de traseira central, as tampas mais superiores, e às vezes o motor fica bem baixo, aqui não, a tampa é super baixa, muito próxima do motor, e revela bastante também, do que a gente tem aqui. Talvez, o capô de motor mais, revelador da história. Depois vamos falar um pouquinho, do que esse carro está fazendo aqui, porque a gente está conseguindo gravar ele. Ele veio fazer várias manutenções aqui, inclusive uma das que eu ainda vou falar no final desse vídeo, mas uma delas que ela fez, que é a natural de qualquer carro, com motor a combustão, principalmente esse V10 5x2 litros da Audi, é a troca de óleo, certo? E aí você pergunta, puxa, que óleo que vai numa Lamborghini? Quanto custa? ele é mais comum do que você imagina, na verdade a gente está falando, de uma viscosidade determinada pela fábrica, relativamente leve, a gente está falando de uma 5W30, e a especificação, o seu ponto de partida para você escolher o óleo, é a norma VW504, lá da década de 2000, certo? Bom, um lubrificante com a viscosidade 5W30, e com a norma VW504, é um lubrificante muito comum aqui na Vanguard, é o mesmo lubrificante de um motor 1.4 TSI, que a gente vê no grupo Volkswagen, Audi, Volkswagen, Golfs, A3, Q3, é o mesmo lubrificante, e esse é o seu ponto de partida, para você escolher esse óleo, e aí aqui na Vanguard a gente tem ele, especificamente, com o Motul Specific W504, certo? Na viscosidade 5W30, bom, mas talvez você não seja o cara que se contenta com o mínimo, o básico, você é um cara que está preocupado em dar ao seu motor, uma melhor lubrificação, uma melhor proteção, uma melhor limpeza interna. Bom, para esse caso de pessoas mais exigentes, nós temos também um lubrificante com mais exigência, do que a norma VW504, que seria a 8100 X-Clean Plus, com a homologação VW504, mais com um desempenho superior ao que o mínimo dessa norma exige, certo? E aí você vai pensar, puxa, tem coisa melhor do que isso, do que o melhor do que o óleo, do que o lubrificante, que a montadora exige para o Magalhardo? Sim, temos, temos uma versão de competição também, a pronta entrega aqui no Brasil, que foi aplicada nesse carro, diga de passagem, no último serviço, que seria a linha de competição 300V, na viscosidade 5W30, com modificadores de atrito, que inclusive libera alguns cavalos aí, dependendo do lubrificante que você tinha antes lá, certo? Toda essa linha da Motul, você só encontra aqui na Vanguard, então está na hora de você agendar a troca de óleo do seu carro, do seu 1.4 TSI, ou da sua Galhardo, ligando aqui na Vanguard, certo? Dados na descrição do vídeo, vamos continuar com a parte traseira, do design desse carro, e vamos depois falar um pouco do serviço, do restante que a gente fez aqui. E aí, aqui na traseira, a gente tem o final daquela linha superior do carro, terminando justamente na traseira, é uma traseira chapada, e a gente tem aqui já a segunda geração, a gente muda aquela lanterna que avançava aqui em cima, para essa lanterna já com os Y's. Os Y's são a principal linha de design da Lamborghini, desde os anos 2000, e a Galhardo já tinha no final da sua vida os Y's aqui. A gente percebe também aquele spoilerzinho, com o brake light e a câmera integrada, aqui um elegante denominação do fabricante Lamborghini, em nenhum lugar aqui a gente vê escrito Galhardo, certo? Depois, essa faixa inteiriça, com uma grade com meia hexagonal, que seria possível a gente observar alguns pontos aqui do escapamento, se não tivesse todas as proteções térmicas aqui. A grade é vazada, mas está tudo escuro lá dentro, a gente não consegue ver o sistema de exaustão que está aqui atrás, a gente percebe as quatro ponteiras deles, e por último aqui um espécie de extrator pequeno, mas já nesse estilo mais angulado, certo? Todas as aletas terminam em ângulos, em formas mais retilíneas, típicas de Lamborghini. Outra coisa que é típica de Lamborghini, é o acesso a esse carro, certo? A gente iria esperar talvez uma porta tesoura aqui. Bom, vamos lá, a maçaneta aqui na própria linha do carro, eu abro e... A porta é uma porta convencional, infelizmente a gente não tem as portas tesoura, que a gente viu lá desde a Contas, partando pela Diablo, Murcelago, enfim, o modelo do tourinho, do boizinho, certo? A Lamborghini de entrada tem portas convencionais, talvez porque seja mais barato, e isso vai refletir também no preço do carro. Mas, enfim, ainda assim, abrindo a porta, a gente vê o quão baixo é esse carro. E aí aqui na porta, a gente tem esse painel de porta super simples, com bastante couro em todos os lugares, tem uma costura amarela aqui para dar um charme especial. A maçaneta, ela é de plástico, ela não é de metal, e os botões aqui são bem típicos da Audi da época, enfim, um painel de porta super simples, nada de extraordinário aqui, mas extraordinário é o próprio acesso ao carro. Para a gente ter aquela linha super baixa, isso também influencia diretamente no próprio acesso. A gente tem que fazer uma espécie de contorcionismo. Já acessando, a gente tem na Galhardo bancos mais convencionais, não dá nem para dizer que são bancos conchas, são bancos mais esportivos. Há um pequeno apoio aqui, tanto para a coxa como para a cintura, mas é um banco muito mais para o lado confortável, a espuma é uma densidade média, esse couro aqui, ele é super liso, bem gelado, típico de carro, mais de sedã, de Audi, certo? Audi também, a sensação desses botões com os ajustes elétricos. A única coisa que dá essa diferença no aceito do carro são esses encostos de cabeça aqui, com essas duas colunas e o logo da Lamborghini ali no meio. A gente está aqui nos anos 2000 ainda, o pessoal ainda não ficou meio... Aqui não era ousado, que nem a gente acaba vendo nos outros modelos dez anos depois. E existem outras coisas muito de Audis aqui, na verdade quase tudo aqui é Audi. Aqui atrás a gente tem uma pequena prateleira que guarda com uma redinha aqui, malas super pequenas, mais uma pasta de executivo, eu diria. Depois aqui a gente tem um porta-copos super longe, né? Veja que para acessar o porta-copos você tem que fazer um contorcionismo aqui. Para derramar é dois palitos. Aí esconde-se um acendedor de cigarro falso, certo? Mais uma tomada 12 volts aqui. O freio de mão desse carro ainda é por cabo, naquelas pinças que a gente viu lá na traseira. Aqui a gente tem no lugar do que seria o próprio trambulador. Nós temos essa 550 barra 2 com o câmbio E-Gear, que é um câmbio automatizado da Graziano. Eu já mostrei câmbios de Graziano aqui no canal, hein? Mas aqui na versão de uma embreagem apenas, um câmbio automatizado. Mas o que chama a atenção é esse botão aqui, o botão Corsa, certo? Que foi um botão que foi adicionado só na segunda geração, que muda os modos de condução da transmissão e também de resposta de acelerador desse carro, certo? A gente tem normalmente o modo automático, que é o modo que seria para o dia a dia, né? Com aquelas... O carro já entra em segunda, enfim. Um modo mais esportivo, que segura um pouco mais de giro, com as trocas um pouco mais enérgicas. E o modo Corsa, que é o modo de chute nas costas, principalmente nas trocas de marchas com plena carga, com o V10 cheio, parece que tem alguém chutando lá atrás, certo? Bem típico desses câmbios de uma embreagem apenas da marca, certo? Depois aqui em cima, dois botões falsos, certo? De opcionais que esse carro não possui. Nós temos um sistema para controlar os espelhinhos aqui no meio do carro. Aqui um sistema para ligar a câmera de ré. E esse carro em específico tem um sistema de lift system lá na dianteira, certo? Com um ajuste de altura controlado hidraulicamente para liberar um pouco daquela frente super baixa e ela raspar menos. Ela ainda vai raspar, certo? Depois aqui em cima, inegável a origem do sistema de climatização do carro da Audi. Isso aqui é muito típico de Audi. Aqui a gente está falando de um carro do mercado americano, certo? Então nós temos a descrição aqui em Fahrenheit. Enfim, sistema de climatização típico da Audi, até com esses difusores mais redondos, mais italianos e simples até, eu diria. Depois aqui em cima a gente começa a ter já aquela inspiração em botões ou interruptores do mercado aeronáutico, certo? Onde a gente tem essas proteções e cada um dos interruptores separados, certo? Com esse estilo de atuação, certo? Aí eu tenho vidro, farol, farol de neblina, pisca, controle de tração, abertura do tanque de combustível e vidro de novo. Depois, outra coisa inegável do sistema desse carro é o sistema de entretenimento da Audi, certo? Que é basicamente o MMI da Audi, mas adaptado aqui para Lamborghini, né? A gente percebe esse estilo de botões com os quatro cantos aqui, bem típico da marca e o que é interessante também é que esse rádio também, na verdade, é um DVD player. Típico da época. Imagina se o DVD não trava quando o carro troca de marcha. Com certeza trava! Porque vídeo é muito, né? É muita coisa para margenar na memória e não travar. Enfim, por último, aqui do lado do passageiro, a gente tem a clássica denominação do fabricante aqui, né? O escrito Lamborghini. Temos um airbag aqui e o porta-luvas. É um porta-luvas extremamente estreito. Não dá para guardar absolutamente nada. Talvez um manual aqui, se muito, né? E aqui em cima, na Galhardo, a gente tem os clássicos instrumentos de pressão de óleo, temperatura de óleo e até um medidor de tensão de borda aqui do sistema de carga ou alternador, nos instrumentos redondos analógicos, né? Que a gente vê lá desde a primeira, lá no Lamborghini, da 3500 GT. A gente já viu isso também na Miura, né? E isso é muito italiano e pouco alemão. Se você notou, no acionamento do câmbio, a gente não tem nenhum botão que engata a ré. E aqui nas aletas que a gente tem no carro, também não é possível engatar a ré. A ré, na verdade, é esse botão isolado aqui no painel, que é o terror de muitos manobristas, né? Até achar a ré, ela está aqui, ó. Enfim, aqui também a gente tem um pequeno compartimento para você guardar, sei lá, talvez uma 9... Não, uma 22 cabe aqui, certo? Mas super profundo. E aí, bom, enfim, o que chama atenção primeiro é esse volante sem botões e com esse airbag do grupo Audi, certo? É o mesmo airbag do Audi, mas com um símbolo da Lamborghini aqui. Não tem nenhum botão, o volante é ergonômico, a gente tem esses formatos para você casar o dedo, para você ter mais empunhadura aqui. Mas, enfim, nada demais nesse volante. As aletas desse carro, elas são de metais, elas são mais geladinhas, mas elas são pequenininhas, certo? São duas aletinhas que a gente tem aqui, não são aquelas aletas grandes, né? Que a gente geralmente vê nos modelos sequentes, né? E as duas alavancas aqui para farol, limpador de para-brisa, então, são mais convencionais. Por último, uma coisa que aqui sim é muito alemão, é esse painel de Audi desse carro, né? Desse lado a gente tem o instrumento de temperatura de água, do outro lado nós temos um instrumento que mede o tanque de combustível, escrito benzina. Desse lado a gente tem aqua, né? Tudo em italiano. Desse lado aqui também tem o contagiros, o contagiros está com um corte lá por volta de 8.500 rotações. E a legenda é Deere, vezes mil, certo? Do outro lado a gente tem o velocímetro em milhas, principalmente, vai até 210 milhas ou 340 quilômetros por hora. Esse é um carro do mercado americano. E por fim a gente tem aqui no centro as luzes de indicação lá em cima, mais convencionais, esse apito extremamente desagradável e também um display, uma telinha com algumas funções do computador de bordo que a gente controla por aqui e por aqui. E ali embaixo a gente tem inscrito os números... Os números da transmissão e em que marcha o carro está. Enfim, uma mistura de digital e analógica típica ali do início dos anos 2000 que vai terminar naqueles painéis 100% digitais da Huracan, por exemplo, que a gente já mostrou aqui no canal. Bom, por último falta o quê? Falta a gente ligar. Veja que a chave é uma chave de áudio aqui em cima e aqui embaixo a gente tem um formato diferente. Mas o botão é basicamente o mesmo. Falta a gente ligar o V10 e passar um pouco das impressões da dinâmica. Veja como ele é mais grave, mais barítono, certo? Tá direto. Tá direto. Bora lá. Essa daqui, por ser 552, dá uma rabiada. Que nem a gente mostrou lá na STO. Mas a gente tem aqui um carro com as trocas de marcha bem acentuadas. Eu estava agora no modo Sport e a gente já percebe aquele hiato que existe entre as marchas, né? Típicas desses câmbios de uma embreagem só. Que a gente já vem mostrando aqui no canal há bastante tempo. Mas essa transmissão e-gear da Gratisiano, ela é um pouquinho diferente quando a gente põe no modo Corsa. Eu explico. Olha a porrada! Cara, que carro! Ele é muito diferente do que a gente está acostumado. E coisa que eu já mostrei lá na STO. Eu não estou acostumado com a STO. Estou acostumado mais com o Lamborghini, mais nos trilhos, eu diria. Acho que foi essa metáfora que eu utilizei lá, inclusive. Mas esse carro assim, troca de marcha, o carro dá uma bagunçada. Você dá aquela pressionada no freio, o carro... E aí depois ele entra. Enfim, é um carro muito mais emocional na questão de direção. E isso foi uma das coisas que o Valentino estava buscando quando ele calibrou a suspensão desse carro. Quando ele chegou e exigiu que esse carro fosse só uma transmissão manual. É um carro muito mais gostoso e emocional de dirigir. De certa forma, eu entendo a irritação do Balboni com esse câmbio, mas... Ele também dá uma espécie de charme para o carro. Dá uma... Cara, que carro gostoso, mano! E, de certa forma, galhardo, de modo geral, ela é uma Lamborghini mais útil, né? Apesar de você estar numa posição um pouco mais de cockpit, um pouco mais baixa, você tem muita visão ao redor. Coisa que você não tem nas outras, nas V12, geralmente, você não consegue ver nada. Aqui eu consigo ver tudo ao redor. 360 graus. E, mesmo com essa suspensão um pouco mais arisca, carro super equilibrado. Nada mal, senhor Valentino, nada mal, eu diria. Diga-se de passagem que esta não é uma Valentino Balboni, essa é apenas uma 552, mas ela está em cima de toda essa calibração que o Balboni fez na versão especial. E diga-se de passagem que a Lamborghini Valentino Balboni foi a primeira Lamborghini a entrar na avant-garde. Sabia disso? Tem umas fotos aí que eu vou deixar para vocês. Vale a lembrança. O cara é muito nervoso, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha, estou começando a mudar meus conceitos de Lamborghini 4x2, viu? Talvez porque as duas últimas que eu dirigi foram dois carros brutais, cara. Mas esse aqui é muito mais equilibrado, cara. Muito mais para o dia a dia, velho. Não, e essa é a troca de marcha, velho. Nossa senhora, cara. Que coisa. É um mix de elegância com diversão, assim. Na medida. Imagina se fosse manual. Enfim, senhores. Cara, que coisa divertida, cara. Enfim, vou botar na loja do R8. Olha essa troca, mano. Cara, o R8... Cara, o R8, velho, ele é um carro sem sal, velho. Uma Galhardo 4x4 é um carro um pouquinho mais temperado. Talvez com um salzinho de cozinha bem de leve. Uma Galhardo 552, ou a Balbone, se você preferir, é um carro apimentado. É um carro divertido. E geralmente são as mais baratas, inclusive. Ali na segunda geração. Definitivamente, a Galhardo que eu escolheria. Outra coisa que chama a atenção é, apesar de ser um carro 2000 e dos anos 2000, aqui a gente está falando, né? Entrega de potência, de torque, cara, é um carro rápido. É um carro ligeiro, tá? Ali assim, ó, com a 458. Lógico que a 458 é dinamicamente a mais bem refinada. Mas esse aqui é mais divertido, eu diria. Pera que o trânsito hoje está forte assim. Enfim. Muito divertido, cara. Enfim, senhores. Essa é a Galhardo. A gente precisava gravar. E eu ainda preciso gravar um vídeo da primeira geração, certo? A gente tem uma que faz de serviço. Ainda não tive tempo de ter oportunidade. Que o proprietário desse carro está me dando agora na segunda geração. Vamos gravar da primeira ainda. Aqui eu estou puxando o carro no meio do serviço. A gente está mostrando algumas coisas do câmbio. Talvez eu vou soltar alguma coisa lá no clube de membros, quando a gente estiver durante o serviço, certo? Vou mostrar lá. Então, se você ainda não é inscrito no Patreon do Avangard, dá uma olhada. Conteiros exclusivos, mais técnicos, coisas que a gente só mostra lá no Patreon. O link está aqui na descrição. E inscrições a partir de uma Heineken por mês, certo? Enfim, esse é o vídeo da Galhardo. Olha essa droga. Não esquece de usar o cupom da Avangard, o cupom não dá mal. Se você estiver comprando seus pneus, o site da PneioHistory.com.br Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. Que nem isso, Arthurzinho, é um touro de paletó. É um touro de paletó. É um touro de paletó. Legenda Adriana Zanotto